Vai lá, vovô, que chama você. Olha lá, vovô, olha lá, vovô. Olha, eu vou comer, vovô. Então, o Léo vai comer o nenorinho. O Léo vai comer o nenorinho, gostoso. Hum, que delícia. Cadê o bico? Ó, tá com o nenorinho, tá com o nenorinho? Só, só. O meu pai, bonequinha. Gabriela, Gabriela. Ah, boneca, boneca, boneca. Só, só. 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 Só, só.